Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, atendendo ao seu pedido, os Espíritos escrevem para você. Mas antes de apresentar o nosso convidado especial do programa de hoje, que aliás vai falar sobre esse tema, mediunidade, espiritualidade e espiritismo, eu queria lembrar aos amigos que o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, lançado em Paris, na França, no ano de 1857. Ele contém explicações para aquelas indagações milenares do homem. Quem sou? De onde eu vim? E para onde eu vou? A partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, cai por terra o sobrenatural, o maravilhoso, o supersticioso, o extraordinário, dando lugar à fé raciocinada. Com Allan Kardec, nós vamos descobrir quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E vamos descobrir também que podemos, sim senhor, sim senhora, mudar o nosso destino e amenizar as dores, as dificuldades que eventualmente estamos sofrendo. No programa de hoje, os Espíritos escrevem para você. E olha, escreveram um livro tão bonito, bonito no sentido, não apenas da estética, mas bonito no sentido do conteúdo, de uma mediunidade pura e carinhosa e respeitosa pelo leitor. Olha aí, Atos Mediúnicos. Este livro foi psicografado pelo nosso companheiro, Marco Antônio Maiuri, que está no programa de hoje, mas ele foi escrito por um Espírito que escreveu para você, o Espírito Nathanael. Marco, que alegria ter você aqui novamente. Alegria toda nossa, Afonso, a todos os telespectadores da TV Mundo, nossos votos de muita paz. Olha, eu só posso dizer uma coisa. Coração em paz é o coração que folheia o seu livro e se detém, em especial, em algumas lições. O título parece um pouquinho formal, Atos Mediúnicos. Explica para o leitor que gosta de Espiritismo, o que são esses Atos Mediúnicos? O título é do Espírito Nathanael. Atos Mediúnicos é um livro trazido por este amigo tão querido, este que considera um professor e é o orientador espiritual de nossas tarefas mediúnicas, desde 1988. É um livro que fala a respeito do assunto mediunidade, não somente do aspecto técnico da mediunidade, porque tem vários livros que falam desse assunto, que versam desse assunto, mas ele fala de algo muito importante, que é a vivência mediúnica. O dia a dia do médium, o que se esperar do médium e da mediunidade. Então, é um livro que se serve tanto para o espírita, como os alunos das escolas nas casas espíritas, mas também para o público em geral que se interessa pelo assunto mediunidade. Muito bem, Marco Antônio. Eu queria aproveitar essa deixa que você deu para convidar os amigos que estão em casa, que desejam conhecer melhor o Espiritismo, que busquem a Federação Espírita do Estado de São Paulo, com a Maria Paula 140, centro da cidade de São Paulo, bem pertinho da estação do metrô Anhangabaú e Praça da Sé. Anote também o site da Federação, www.fesp.org. Na Federação, você encontra assistência espiritual, assistência social e os cursos doutrinários. Marco Antônio, você está aqui hoje na condição de médium, de médium de psicografia. Mas tem muita gente que está assistindo o nosso programa, que não entende direito o que seja mediunidade. Vamos começar então, o que é mediunidade? A mediunidade é inerente ao ser humano, não é? Ela manifesta-se, sensibiliza-se no perispírito, que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. E também organicamente, através da glândula pituitária e do sistema nervoso central. Existe a mediunidade natural e a mediunidade de provas. É algo inerente ao ser humano, não pertence ao espiritismo, mas a doutrina espírita deu um direcionamento didático e correto para a verdadeira finalidade da mediunidade, que é um instrumento de fraternidade e de evolução para o próprio médium. Muitas vezes nós enxergamos pessoas, ah, eu quero ser médium, vou ser médium, eu quero ser médium. Como é que tem um curso para ser médium? Existe um curso para ser médium, Marco Antônio? Olha, a mediunidade, de uma forma geral, ela exige determinadas coisas para que ela seja uma mediunidade saudável. A grande maioria das mediunidades são mediunidades de provas. Mas a mediunidade de provas bem estudada, bem disciplinada, com ética mediúnica principalmente, isso se aprende nos cursos de mediunidade e cursos de espiritismo que tem nas casas espíritas. Mas a mediunidade, na verdade, você vai desenvolver o uso da mediunidade, não é? Ela se desenvolve principalmente com a melhora do caráter do indivíduo, da reforma interior, não é? Aí os bons espíritos se aproximam e aquela mediunidade que tem que ser desenvolvida, ou se é o caso de desenvolver, ela vai se manifestar. Marco Antônio, diz para nós, tirando o espírito Nathanael, que eu sei que com ele você tem uma grande afinidade, você vai falar um pouquinho, um médium que o influenciou no início da sua carreira mediúnica. Olha, sempre mirei, assim, vamos dizer, a atividade mediúnica em Chico Xavier. Porque eu acho que Chico, apesar de sua mediunidade ser uma mediunidade de um nível, assim, bastante elevado, né? É quase que uma continuidade na codificação espírita, né? Através dos livros André Luiz, de Emmanuel, né? E os próprios 400 e tantos livros que ele psicografou, mas o exemplo de ética, de responsabilidade, de dedicação e principalmente de humildade, né? Faz com que seja uma referência para o trabalhador mediúnico, né? Muito bem. O que você sentiu no primeiro contato, se é que é possível você passar para nós, no primeiro contato com o espírito Nathanael? Ele se apresentou pela evidência, pela audiência, pela intuição, pela psicografia. Como é que isso aconteceu? Aconteceu que, logo no início, assim, de seis para sete anos, a mediunidade se manifestou comigo. Mediunidade infantil. Meus pais já eram espíritas, eu sou de berço espírita. Eles me levaram a uma casa espírita para se frear a mediunidade infantil. Ela voltou a se manifestar com 18 anos. Eu tenho 50 anos hoje. Então, há 32 anos que nós estamos na atividade mediúnica. Porém, em 1988, como citei, que o Nathanael se aproximou pela evidência, nós ouvimos, ele conversou conosco e disse a respeito do trabalho, se eu estaria interessado em trabalhar junto a ele. Nós comentamos que se fosse em nome de Jesus, sim. Interessante, Marco Antônio. É um grande amigo nosso, eu estou muito à vontade aqui. Isso é muito bom. Não que não esteja à vontade com outros entrevistados. Mas quando nós estamos, assim, com amigos próximos, naturalmente é diferente. É preciso explicar para os amigos que estão em casa que os espíritos não obrigaram você a escrever o livro. Não. Isso é uma, como dizem os franceses, é uma antande cordiale. É verdade. É fraterno. Que os espíritos que nos obrigam a alguma coisa, quais são? Não, são os obsessores. Na verdade, os benfeitores espirituais têm uma característica de respeitarem muito o livre-arbítrio de cada pessoa. Eles não querem viver por nós. Eles querem que nós aprendamos a caminhar com as próprias pernas. É o contrário daqueles espíritos que querem dominar a pessoa, querem dominar a sua vontade. Que aí são espíritos mais desajustados. Nós estamos conversando com Marco Antônio Maiuri, que psicografou, que recebeu este livro que você está vendo aí, Atos Mediúnicos, da editora muito maior. É preciso dizer que esse livro editado pela editora Mundo Maior, teve os seus direitos autorais, Os recursos financeiros obtidos por intermédio da sua venda, direcionados pelo Marco Antônio, já que se trata de um livro psicografado, A Fundação Espírita André Luiz. Nós vamos conversar mais um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre mediunidade, sobre atos mediúnicos, sobre espiritismo, com Marco Antônio Maiuri. E eu vou pedir a ele, e você vai ficar aí no suspense, eu vou pedir a ele que se dirija a todos que estão aí nos assistindo em casa, no local de trabalho, no veículo, enfim, que se dirija às pessoas que estão sentindo manifestações mediúnicas, mediúnicas, que estão vendo espíritos e que estão sentindo presença mediúnica e que estão se sentindo inibidas de procurar uma casa espírita por outras convicções. Então, o Marco Antônio Maiuri, que é médium, que passou por isso na infância, na juventude, que retomou a mediunidade, já na idade adulta, vai conversar com você que está sentindo manifestações mediúnicas e, às vezes, né, Marco Antônio, tem vergonha até de comentar em família. Eu volto daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Fique ligado no seu programa Consciência Espírita.